Que Deus e os céus te guardem. Eu preciso, nesse momento, te entregar uma mensagem da parte de Deus. O Senhor manda te dizer que você nunca mais vai lembrar desta prova, desta luta e desta guerra que no momento presente você tem vivido. Escuta com bastante atenção o que eu vou te falar. E eu estou falando com propriedade porque eu sei que o que eu estou falando só vai chegar a quem Deus escolher para ouvir esta revelação. E ao momento e ao passo que eu for te falando, você vai sentir a presença de Deus. Aleluia! Assim como eu estou sentindo agora. Toda vez que você ouve algo que você sente a presença de Deus, você sente no fundo do seu coração, aquilo é a confirmação que não está vindo do homem, mas é Deus que está te entregando. O homem apenas é um instrumento do Todo-Poderoso. Porque Deus tem os meios de fazer com que as suas mensagens cheguem, suas mensagens, seus recados cheguem até quem ele escolhe. E um desses meios que Deus encontrou é esse áudio que você está ouvindo agora. O Senhor manda te dizer que nunca mais você vai lembrar desta prova, desta luta, desse tempo de guerra que você tem passado no momento presente. Eu vou orar pela sua vida e nesta oração que eu vou fazer, o Espírito de Deus vai trabalhar em prol da sua vida. Aleluia! Eu vejo essa guerra acabando, esta luta acabando, esta prova acabando. E nem lembrança você terá mais. Você sabe o que quer dizer a palavra Manassés? O momento que eu estou falando isso aqui, a palavra que Deus me traz é Manassés. Manassés quer dizer, aleluia, aleluia, eu sinto Deus aqui. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer do sofrimento. Aleluia! E é isso que vai acontecer na sua vida. Nem lembrança dessa prova você terá. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, nesse momento, e orar por ti. Você acredita que esse áudio está chegando até você por um trabalhar, por um agir de Deus? Pode acreditar, porque é Deus que está fazendo chegar até você. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Eu gostaria que você nos comentários escrevesse em qual área hoje você está passando a maior prova e a maior luta da tua vida. É preciso sim que você escreva, porque a Bíblia diz que todo milagre que o Senhor Jesus ia fazer, mesmo sabendo o que a pessoa queria, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Porque quando você fala, você confessa. Quando você confessa, você mostra que você acredita. Deixa nos comentários qual é a área da sua vida que hoje você está passando a maior prova, a maior luta. Eu vou entrar em oração por você. E o Senhor vai entrar com providência. Amém? E também eu gostaria de pedir a você que, nesse momento, se você ainda não deixou o seu gostei, não apertou em gostei, que você faça isso agora. Aí embaixo tem o gostei, gostaria muito que você apertasse. Porque quando você faz isso, você envia uma mensagem para o YouTube. Você avisa para o YouTube que aquilo que esse canal está entregando não é algo ruim, não é algo que ofende a pessoa, as pessoas, não é algo desrespeitoso. Mas, pelo contrário, é algo bom que você está aprovando. Então, sendo assim, ele entende que pode enviar para mais pessoas. Essa é a importância do seu gostei. Por favor, deixe o seu gostei. E também, se você não se inscreveu ainda, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Você não vai pagar nada. Aperte na palavra inscrever-se, para que tudo que eu coloque aqui, ou quase tudo, você receba pelo YouTube, através do seu celular. Esse canal, ele tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas de várias partes do Brasil, e de pessoas de outros países que estão recebendo essas orações, e Deus está operando para a glória do Eterno. Quero pedir a você, que você peça também para a sua família se inscrever nesse canal, porque vai ser um meio de eles receberem a palavra de Deus, deles serem abençoados. Então, se você tem familiares que não se inscreveram ainda, peça para se inscreverem nesse canal, o canal Bispo Bruno Leonardo, todos os dias. Eu vou abençoar a vida deles com uma oração, e também com direcionamentos espirituais e palavras reveladas. Prepara o teu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, de oração. Eu quero declarar Manassés, eu quero declarar essa palavra Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer o meu sofrimento, Deus me fez esquecer a minha luta, Deus me fez esquecer a minha prova, Deus me fez esquecer o tempo do deserto, Aleluia, Deus Todo-Poderoso, neste momento de oração, eu te peço, entra, meu Deus, com providência na vida desta pessoa, que por um agir do Senhor, por um trabalhar do Senhor, recebe esta oração, esta profecia, esta palavra revelada, e eu acredito, meu Pai, que o Senhor sabe como fazer as suas mensagens, as suas revelações, e os seus recados, chegarem a quem o Senhor escolhe, e esta pessoa, que neste momento, está recebendo esta oração, foi uma pessoa que o Senhor escolheu, o Senhor apontou o seu dedo e disse, eu vou enviar uma mensagem, e meu Deus, por Tua vontade, esta pessoa está recebendo, e eu acredito, que o Senhor está trabalhando, e eu acredito, que o Senhor está agindo, aleluia, e eu acredito, que o Senhor, está, meu Deus, entrando com providência, na vida desta pessoa, porque Tu és o Deus, que é o socorro bem presente, na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da adversidade, se você pode, levante a sua mão direita, diga, eu entrego esta luta, na mão de Deus, diga, eu entrego esta guerra, na mão de Deus, eu entrego esses levantes, na mão de Deus, e eu acredito, que o meu Deus hoje, faz cair por terra, em nome do Senhor Jesus, diga comigo assim, meu Deus, essas lutas e provas, todas elas, estão agora entregues, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você que crê, diga amém, amém, eu estou sentindo agora, o meu coração, ser tomado, por uma felicidade, isso é a confirmação, de Deus, que você que está recebendo, esta oração, que acabou de receber, essa oração, sua vida foi contemplada, com um tempo novo, com um tempo de vitória, amém, e eu quero que você, permita-se, ser uma pessoa, ousada por Deus, nesse momento, envia essa oração, para seus amigos, seus familiares, e também aquela pessoa, que você nunca enviou uma oração, você não tem ideia, como uma oração, pode ajudar uma pessoa, quantas pessoas, quantas, não foram poucas, disseram para mim, que estavam, pensando em dar cabo, da própria vida, quando alguém enviou, uma oração minha, então Deus, ele é fiel, envia essa oração, para as pessoas, que você ama muito, e você quer, abençoar, tá certo, e se você não me conhece, e por um agir de Deus, essa oração, chegou até você, me permita, eu me apresentar a você, eu sou o bispo, Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus, na igreja Batista, Avivamento Mundial, e, se você tiver, Instagram, e você não me segue ainda, seria um prazer, ter você lá no meu Instagram, você, vai me encontrar, no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, me siga lá, toda semana, eu tenho feito a live, das divinas revelações, debaixo dos dons espirituais, eu vou chamar você, pelo seu nome, e vou entregar, tudo aquilo, que Deus mandar, tá bom, que Deus e os céus, te guardem, até a próxima, vai se eu, dá para o seu nome, que Deus mandar, te書icamente, o seu nome, vai, ou você,